E aqui na Profit, pessoal, começou o ano, olha, vendendo muito com bom atendimento, entregando máquina, só vi máquina entrando e saindo daqui. Por quê? Tem preço bacana, tem aquela condição, assistência técnica no local, né Rogério? Exatamente, laboratório próprio, três anos de garantia, tudo a pronta entrega. Acessórios, se você precisar, os periféricos é tudo e eles estão vendendo bem. Por quê? Condição de pagamento, tem condição de preço, tem que financiar, eles fazem lá na frente. A vispa sempre é um preço mais legal, como em todo lugar. Vamos dar um exemplo bem bacana? Vamos dar um exemplo. Esse é um Celeron 1.7, com HD de 20, 128 de memória, kit multimídia e monitor de 15, R$ 1.699. Fora a promoção, a promoção é a seguinte, com mais R$ 149, ou você leva um gravador ou um DVD. Legal, valeu, valeu, é show de bola. Outra configuração eles fazem, chame e peça o que você precisa e nós vamos dar um super endereço. Avenida Nova Catareira, 618 em Santana. E o telefone? 6950-0757. É pra ligar agora, você vai fazer um bom negócio.